Traidores de Cristo Pessoal, eu sou a Amada Sofia da Sagrada Face, sou a Eremita, serva da Sagrada Face e hoje eu vou falar pra vocês a respeito de quem são os traidores de Cristo e quem são aqueles que deveriam ser os seus melhores amigos, mas o ofendem terrivelmente. A Beata Pierina de Michele, quando tinha 12 anos de idade, ela conta assim Eu tinha 12 anos quando na sexta-feira santa esperava em minha paróquia a minha vez de beijar o crucifixo então ouvi uma voz distinta que me disse Ninguém me dá um beijo de amor no rosto para reparar o beijo de Judas? Acreditei na minha inocência de criança que todos ouvissem a voz e fiquei com muita pena vendo que continuavam a beijar as chagas e que ninguém pensava em beijá-lo no rosto Aí pensei, eu darei o beijo de amor, Jesus, tenha paciência Quando chegou a minha vez, dei-lhe um forte beijo no rosto com todo o ardor do meu coração Eu estava feliz, acreditando que Jesus agora, contente, não sofreria mais aquela pena Depois, numa outra semana santa, quando ela já era irmã, já era religiosa Numa quinta-feira santa, ela ouviu o Cristo crucificado dizer as seguintes palavras Beija-me E logo, sem demora, ela foi até o crucifixo e beijou-o em sua face Ao beijar a face do crucificado, ela sentiu não uma face de gesso Mas a face viva de Cristo nosso Senhor Irmã Maria Pirinina de Michele ficou tão sensível com o sofrimento de Cristo Que sentiu o grande desejo de reparar as injúrias cometidas contra ele Em 1941, nosso Senhor perguntou à Beata Pirina Se ela estava disposta a se unir a ele em sua agonia E disse assim para ela Para reparar os pecados daqueles que me são mais queridos E principalmente pelas rejeições que recebo das almas de muitos religiosos Nosso Senhor pediu-lhe em particular Que reparasse o pecado do orgulho nas almas religiosas O beijo que nosso Senhor tinha pedido a ela Lá atrás, quando ela ainda tinha 12 anos E depois, quando ela ainda era uma noviça Agora fazia todo sentido para ela Significava um beijo reparador ao beijo de Judas Que agora ganha um novo significado Que é reparar as ofensas Que os sacerdotes e religiosos e religiosas cometem contra Deus Também, nosso Senhor pede reparação Pelas ofensas que os leigos cometem contra Deus Mas, ele fala a ela Que é necessário também reparar Com esse gesto de amor As ofensas que esses religiosos, religiosas Sacerdotes que deveriam ser os mais íntimos de Cristo Cometem contra ele tantas ofensas Escolhem a Satanás Escolhem a falsa igreja Escolhem a heresia Escolhem tudo menos Deus Eles que fizeram os religiosos Que fizeram votos De amor repleto a Deus De pobreza, castidade, obediência Os sacerdotes que deveriam ser auxiliares de Cristo No pastoreio do rebanho Que é cada um de nós Falham constantemente Ferem constantemente a face de Deus Como Judas fez Como os carrascos fizeram Nossos pecados De todos nós Ofendem a Deus Aqui ressalto A visão De Santa Gertrudes Aonde ela viu dois carrascos E os dois carrascos Feriam a Deus Feriam a Jesus Cristo E os dois significavam Um Os leigos O pecado dos leigos E o outro O pecado dos religiosos E sacerdotes É necessário Que a gente Faça reparação Por isso eu convido Nesta Semana Santa A você também Fazer um gesto de amor Como a Beata Irmã Maria Perina De Michele Pegue Na sua casa Um crucifixo Ou a imagem Da Sagrada Face E Dê um Um beijo Um beijo Reparador Na face De nosso Senhor Então peça perdão Pelos pecados Da humanidade Peça perdão Por todos esses religiosos Sacerdotes Que são Infiéis a Deus Peça perdão Por todos os pecados De cada um de nós Os seus Os meus Enfim De cada um de nós Se todos nós Nos unirmos Em reparação Viva A Deus Se todos nós Fizermos esse ato De amor Quem sabe Conseguiremos Abrandar A ira de Deus Conseguiremos Mostrar a Deus Então Que ainda existem Almas Que o amam Ainda existem Almas Que desejam Se dar Completamente A Ele Deus Os abençoe Salve Maria A Irre A Irre